Nós te ungimos com ódio da salvação para que Jesus Cristo Tomás seja a tua força. Ó Deus, Pai Santo, pelo vosso invisível poder realizais uma obra admirável mediante os sacramentos. De muitos modos preparaste a água para manifestar a graça do batismo. No princípio do mundo o vosso espírito parava só das águas. No dilúvio quiseste significar a regeneração espiritual. Os vossos filhos, conduzidos por Moisés, atravessaram o penchuto do Mar Vermelho. O vosso filho foi também batizado nas águas do Jordão pelo primo João Batista. Quando o vosso filho Jesus estava na cruz, do seu lado saiu sangue e água. Olhai, Senhor, Pai Santo, para a vossa igreja e dignai-vos abrir-lhes a fonte do batismo. Receba esta água pela virtude do Espírito Santo. A graça do vosso filho Jesus Cristo para que o Tomás seja elevado à vossa dignidade e possa surgir um homem novo. Sobre esta água, Senhor, deixa por vosso filho a virtude do Espírito Santo para que todos com Jesus Cristo possam ressuscitar para a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, que é Deus convosco de unidade do Espírito Santo. Amém. Pergunto a todos vós, pais e padrinhos, acredita-vos em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do Seio da Terra? Sim. Não, me peço desculpa. Não era isso que eu queria perguntar. Isto é bem-lhe sim. No princípio, vou perguntar outra coisa, que é exatamente o seguinte. Pais e, portanto, pós padrinhos, renunciais ao pecado para viveres a liberdade dos filhos de Deus? Sim. Renunciais às soluções do mal para que o pecado vos não escravize? Sim. Renunciais ao mal, que faz parte também da nossa natureza humana? Sim. Agora sim, é para vocês e é para todos. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do Seio da Terra? Sim. Acreditais em Jesus Cristo, Filho de Deus, que a Santa Maria Maria padeceu, morreu, ressuscitou e que está agora junto de Deus porque é Deus? Sim. Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos, na Remissão dos Pecados, na Ressurreição da Carna e na Bíblia de Carna? Sim. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, Nosso Senhor, e na qual o Tomás irá ser já batizado. Tomás, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode limpar-me o dinheiro, faz favor. Deus Todo-Poderoso, que te libertou, Tomás, do pecado e te regenerou pela água e pelo Espírito Santo, agora te vá ungir com o óleo e o crisma, para que a reunião do nosso povo permaneça e permanente, membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Amém. Obrigado. 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 Se quiser, para reforçar a brancura, eu até quero que abra a toalha e coloque em cima, em cima da criança. Em cima, atrás. Exatamente. Olha, atrás de nós. Tomás, agora és nova criatura e estás revestido de Cristo, esta veste branca, seja para ti, sempre de graça, ajudado pela palavra e pelo exemplo de todos, conserva-se a imaculada até à vida eterna. Amém. Eu peço que venha o barco. Venha cá para a chuva. Recebe a luz de Cristo. Pode, pode, pode. Podem pegar a vela. A vós, pais e padrinhos, se confiam em cargo de balar por esta luz, para que esta criança, iluminada por Cristo, viva-se sempre como filho da luz, persevera na fé e, quando o Senhor vier, possa ir ao seu encontro com todos os santos no Reino dos Céus. Amém. Podem apagar a vela. Posso ser que me dê-lhes muito bem. Não tem nada a ver depois. Obrigado. 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 Obrigado.